Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá diretamente aqui de Porangaba, interior de São Paulo e esse final de semana está sendo um final de semana de bastante chuva para cá a gente veio para cá com alguns planos de estar mexendo aqui nas nossas plantinhas a gente ia cortar a grama, mas infelizmente não vai estar dando para a gente cortar porque o sol está muito encharcado, a gente estava com o plano de cortar para não deixar crescer daquela vez, que cresceu bastante, a gente não conseguia nem... a gente teve que pedir ajuda para alguém estar cortando a grama para a gente, mas vamos ver se fica para a semana que vem e eu ia na floricultura também para estar comprando as florzinhas, para estar montando nossas gaiolas mas essa semana foi uma semana de muita correria, eu não tive tempo de estar indo na floricultura aí eu deixei para estar indo semana que vem, então ia ficar certo para semana que vem a gente fazer nossas gaiolas e eu ainda estou aguardando chegar o restante do material, para a gente montar a nossa caixa das abelhas ainda não chegou a cera violada, porque a gente vai ter que colocar a cera nos cachilhos para a gente estar colocando a nossa caixa em prática, a nossa caixa de abelhas mas é isso, devagarzinho a gente vai chegando as coisas, a gente vai ajeitando é que tem semanas que a gente fica meio perdido, essa semana foi uma semana de muita coisa para a gente estar resolvendo aí eu acabei deixando as coisas da chaca para fazer na próxima semana agora é cedinho ainda, não são nem 7 horas da manhã e eu vou estar colhendo algumas seriguelas agora eu quero fazer um bolo de seriguela para a gente tomar café e vocês vão ver que bolo maravilhoso que fica, fica uma massa incrível e eu quero compartilhar com vocês essa receita é uma receita minha, viu? e eu queria pedir para vocês ficarem comigo até o final desse vídeo vou colher umas seriguelas aqui para a gente estar fazendo nosso bolo fresquinha, tirada do pé na hora é isso que é gostoso, né? de você poder ter fruta na chácara ter alguma coisinha na horta que você está colhendo que você faz tudo fresquinho tudo tirado na hora é muito gostoso isso a gente tem que aproveitar as frutas da época fazer receitas eu quero ver se eu faço uma geleia também de seriguela eles adoram a geleia, né? eu aproveitei a acerola fiz geleia de acerola aqui na chácara e o Elias adorou mas vamos fazer a geleia de seriguela também uma próxima vez por enquanto eu vou colher só a quantidade da gente fazer o bolo aí depois eu vou tirar mais seriguela porque essa semana eu vou estar indo na casa da minha mãe eu quero levar umas seriguelas para ela porque a minha mãe adora seriguela aí eu vou estar colhendo para levar para ela também e essa fruta aqui é uma fruta difícil de achar aqui em São Paulo então quando a gente tem aqui a gente aproveita para levar para todo mundo que a minha família inteira gosta, né? teve até uma inscrita minha Maria Paris da Vieira que falou os benefícios da seriguela eu até falei para ela eu já gostava de seriguela agora eu vou gostar mais ainda que ela tem benefícios anti-inflamatórios e inclusive a folha dela também dá para fazer chá e tem benefícios ótimos para a saúde e é muito bom a gente estar aprendendo por isso que eu gosto desse contato com todos vocês meus inscritos que vocês passam bastante conhecimento para mim e eu sou uma pessoa que eu adoro ter conhecimento eu gosto de aprender e para mim é muito importante isso eu colhi essa quantidade aqui para fazer o nosso bolo e o Elias está ali mexendo no forno ele sempre está procurando melhorar e agora além da portinha embaixo também que o Elias colocou ele está vedando ali os buraquinhos olha lá o Elias está mostrando aqui a fumaça está em coração o calor da fumaça e agora ele vedando vai ficar bom o nosso forno a massa que ele está usando é uma massa refratária né própria para calorias e a Jade está aí vendo o pai dela trabalhar né Jade a Jade é Rubi nós vamos fazer o nosso bolo de siriguela lá dentro porque o Elias está rejuntando ali o forno na semana que vem nós fazemos alguma coisa aqui no nosso forno para a gente ver se ficou bom mesmo o resultado agora nós vamos preparar o nosso bolo de siriguela é uma receitinha minha e eu vou passar para vocês agora eu estou fazendo uma receitinha dobrada tá aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras e meia de açúcar 3 xícaras de sopa de margarina aqui eu tenho uma vasilhinha de siriguela não sei a quantidade que tem aqui 1 xícaras e meia de sopa de fermento biológico e eu estou usando 4 ovos os 4 ovos eu separei a gema da clara a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai estar batendo a nossa siriguela para estar tirando a polpa dela eu estou colocando aqui aproximadamente 300 ml de água depois que a gente bateu a gente vai estar coando para estar tirando apenas o suco e está tirando as sementes da polpa agora que eu já coei a polpa eu vou estar reservando ela vocês podem ver que ela ficou bem espessa e agora eu vou estar usando a nossa batedeira a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai estar batendo as claras vamos deixar elas em neve agora que a nossa clara já está batida em neve em ponto de neve eu vou estar reservando ela que essa clara a gente vai estar usando depois no finalzinho do nosso bolo para ele ficar bem macio tipo quando a gente vai fazer o pão de ló a mesma coisa agora a gente vai colocar na batedeira as 4 gemas o açúcar e as 3 colheres de sopa de margarina vou bater eu bati por aproximadamente 1 minuto agora vou colocar a farinha de trigo aos poucos e vou acrescentando também a polpa do aracílico o açúcar massa já está bem misturada já bem homogênea agora vou estar tirando da que da batedeira vou estar acrescentando aqui o nosso fermento e por último coloco a clara em neve e eu vou misturando de baixo para cima para ficar bem aerado o nosso bolo e vamos colocar nas formas e olha que massa linda lembrando que vocês podem fazer uma receita vocês fazem a metade viu que eu tô fazendo duas receitas aqui e o nosso forno está pré-aquecido já em temperatura média vou colocar no forno depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar nosso bolo de ciriguelas nosso bolo de ciriguelas está assado agora vou desinformar para estar tomando café e vai sentar ela é macia e depois que ela joga a pauta e gostava e o nosso bolo de ciriguelas fica super macio e aí eu vou comer a comida dela e aí e é só aqui na chácara que a gente vê essas coisas mesmo olha só onde o peru subiu ó e ele tá em cima da piscina tá olhando para dentro ó é que a gente entra na piscina ele quer ver o que que tem dentro é só aqui na chácara que a gente vê essas coisas mesmo é perigoso é perigoso tem que deixar com a capa amarrar bem que pode chover e ele não cai não pode cair sabe lá dentro olha lá olha nossas abóboras como tá vocês podem ver que já tem abóbora ali já ó aquelas florzinhas que tá saindo vai ser abóbora isso aqui é aquela abóbora eu falo abóbora de bruxa não é aquela abóbora grande e ali é nossas abóboras paulistinha então abóboras vão ter bastante aqui nossas cebolinhas também estão tão bonitas aqui da nossa horta eu só não consigo entrar porque tá muito encharcado não dá para mostrar mas na semana que vem eu vou estar fazendo limpeza aqui na horta também se não estiver chovendo né porque quando tá muito encharcado assim a gente não consegue nem nem tá fazendo a limpeza né que vai sempre tá crescendo matinha a gente tem que tá limpando na horta manjericão é uma árvore já aqui e olha o tanto de ovo que tem aqui o ele vai estar colhendo agora porque já tá nascendo muito pintinho aqui a gente não tá comendo mais ovo de granja nossa tá comendo ovo caipira aqui tony lindo fala mamãe fala ai que coisa mais linda isso aqui que as galinhas tá comendo se deliciano é farelo de trigo é que o elias cria aqueles bichos tenebrio monitor tem larvas aqui as galinhas estão adorando que ele cria para os passarinhos ai como tinha muito pro criou bastante ele tirou para as galinhas um pouco deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês as larvas inclusive o elias falou que na china é muito comum o consumo de comer tenebrio as pessoas comem tenebrio frito lá na china e as galinhas estão se deliciano aqui né guirineu terminei nosso almoço hoje eu fiz um macarrãozinho aqui tem um molho individual uma saladinha de tomate e um frango assado no papel solofane deixa eu chamar eles para almoçar então agora chegou ano do almoço e o arroz dele já está pronto já esse arroz é um arroz que eu faço especialmente para eles sem óleo e sem sal está todo mundo aqui já está todo mundo aqui já está pronto 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 já pronto já está pronto já está E aí, Tônei? 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 E aí, o Salvador e a mãe dele, Maria Bonita. O trio Parada Dura. O Lampinho tá aqui na varanda comendo o arrozinho dele também. O Lampinho não se mistura com as galinhas. Eu acho engraçado, ele acha que ele é um cachorro, o Lampinho. Ele fica o dia inteiro com nossos cachorros, ele convive com bastante cajade. Eu vim trazer o arrozinho deles, mas como sempre eles choraram, eles estão no lago. Eu vou estar colocando aqui, depois que eles saírem, eles vêm comer o arrozinho deles. E a Rubi já tá ali, já. Vem comer o arrozinho, vem! A Rubi fica rodeando o lago, ela quer entrar no lago. E eu coloquei dois ovos dos marrecos pra tá chocando numa galinha. Que a nossa galinha Mabel entrou em choco, né? E a gente colocou dois ovos deles. Vamos ver se agora vai dar certo, se vai nascer os marrequinhos. Até agora a gente não teve sucesso com os marrecos. Porque a gente guarda os ovos e ele fica muito tempo guardado. E acaba perdendo, passando tempo, né? E às vezes a gente coloca também numa galinha. Uma galinha que não choca, que não é muito boa a chocadeira. E ela acaba abandonando também os ovos. Só que essa galinha Mabel, ela é uma das galinhas melhores que tem aqui na chaca pra chocar. E eu tenho quase certeza que vai nascer nossos dois marrequinhos. Eu tô ansiosa já. Eu não consegui tá mostrando pra vocês muita coisa nesse vídeo. Como eu falei pra vocês, essa semana foi uma semana muito corrida. E eu não consegui tá indo comprar as coisas, né? Pra tá montando nossas gaiolas. E também não consegui trabalhar. Inclusive ontem a gente passou o dia inteiro sem luz aqui na chácara. E eu não tinha nem como carregar o celular pra gravar. E também não dava pra fazer nada, porque tava chovendo bastante, né? Aí na semana que vem eu quero ver se eu faço um bolinho aqui na chácara. Porque o aniversário da Gabi, ela vai tá completando 13 anos. E a gente não pode deixar passar em branco, né? Então a gente vai fazer um bolinho pra ela. E vamos cantar os parabéns pra ela aqui na chácara. Graças a Deus a minha mãe tá se recuperando bem. E eu tenho esperança que ela não vai precisar passar por cirurgia. Inclusive amanhã, segunda-feira, ela tem consulta, né? E eu vou tá indo lá pra Tatuí, que eu quero ir com ela no médico. Pra conversar direitinho com o médico. Saber se tá indo bem. Se o tratamento que ela tá fazendo tá dando certo, né? E eu espero boas notícias. Essa semana foi uma semana um pouquinho corrida, como eu falei pra vocês, né? Mas é assim. Tem semanas que a gente tem menos coisa pra tá fazendo. Tem outras semanas que tem mais correria, né? Mas o boi é que tá dando tudo certo, graças a Deus. E a gente tá caminhando, né? Eu queria agradecer a todos os novos inscritos que chegaram essa semana aqui no nosso canal, Recanto do Sabial. Eu queria dizer que eu não tenho palavras pra agradecer. Eu queria agradecer a todos que estão comigo desde o início. Eu queria dizer que vocês todos moram no meu coração. Eu queria passar aqui novamente a caixa postal. Vocês estão mandando cartas pra mim. E eu vou ter o maior prazer de estar lendo a carta de vocês. E quem sabe eu vou mostrar aqui nos vídeos também, se vocês permitirem. A nossa caixa postal é o caixa postal 153. O CEP é 18540970. Porto Feliz, São Paulo. Aí vocês podem colocar o meu nome, Graciela Santos. E eu vou ter muito prazer em ler a carta de vocês. E eu queria aproveitar e mandar um beijão pra alguns dos inscritos. Deixaram o nome da cidade nos comentários. Eu queria mandar um beijão especial pra Eva Souza, de Niterói, Rio de Janeiro. Pra Maria das Graças da Silva, de Mesquita, Rio de Janeiro. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? Eu sou muito grata. Pra Corina, de BH. Um beijão especial pra você, viu, Corina? Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? Pra Lídia Bonifácio, de Piem, Paraná. Um beijão especial pra você também, Lídia. Muito obrigada por estar aqui comigo. Pra Joi, pro Craude, de Maré, Rio de Janeiro. A Joi e o Craude sempre estão acompanhando aqui o nosso trabalho. Eu queria dizer que eu sou muito grata. Muito obrigada pelo carinho, viu? Pra Criança Liberado, de Itajaí, Santa Catarina. Um beijão especial pra você, viu? Pra Maria Ângela Antunes Feliciano, de Monte Azul, Norte de Minas Gerais. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Muito obrigada pelo carinho, viu? Pra Lúcia Afonso de Franca, capital do calçado. Que maravilha. Obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, Lúcia? Muito obrigada pelo carinho, viu? Pra Maria Aparecida Vieira, de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Pra Miriam do Carmo, de Morretes, Paraná. A Miriam, ela mora no sítio também. E ela tá acompanhando o nosso trabalho lá do sítio. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, Miriam? Pra Sônia Sobral e sua filha, Carolina. Elas moram lá em São Paulo, capital. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Muito obrigada pelo carinho, viu? Queria mandar um beijão especial também. Pra Creuza Alcântara, de Abreu, de Campinas, interior de São Paulo. Olha que maravilha. Pra Maria de Lourdes, de Embu das Artes, São Paulo. Um beijão especial pra você também, viu, Maria de Lourdes? Pra Marilei Lopes, de Curitiba, Paraná. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, Marilei Lopes? Muito obrigada pelo carinho. Queria mandar um beijão especial também. Pra Neide Silva, de São Joaquim da Barra. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, Neide? Pra Alice, de Guarulhos. Um beijão especial pra você, viu, Alice? Queria mandar um beijão especial também. Pra Zélia Feitosa, de Mato Grosso. Pra Marta Canonenco, de São Paulo. Que sempre está acompanhando o nosso trabalho. Um beijão especial pra você, viu, Marta? Muito obrigada pelo carinho. Eu queria mandar um beijão especial também. Pra Fernanda Almeida, de Portugal. A Fernanda Almeida sempre está aqui com a gente. E ela sempre comenta aqui nos nossos vídeos. Muito obrigada pelo carinho. Eu sou muito grata, viu? Eu queria mandar um beijão especial também. Pra Ruth Garcia, de Pirapózinho, São Paulo. Um beijão especial pra você, viu, Ruth? Pra Elisete Leandro, de Senador Canê, do Goiás. Um beijão especial pra você. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por estar aqui comigo sempre. Eu queria dizer que vocês moram no meu coração, viu? Eu queria mandar um beijão especial também. Pra Teresinha Aparecida de Bitinga. E Bitinga é a nossa capital do bordado. Um beijão especial pra você. Um beijão especial pra todos vocês que moram em Bitinga, viu? Pra Aparecida Sevilla, de Itanabia, interior de São Paulo. Um beijão especial pra você também, viu, Aparecida? Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Pra Crede Roque, de Uberlândia, Minas Gerais. A Crede sempre está aqui com a gente. E eu queria agradecer o carinho. Muito obrigada, viu? Pra Elenilda Costa, de Laranjal, Minas Gerais. A Elenilda também sempre está aqui com a gente. Muito obrigada. Pra Manuela Peças, de Damaia Amadora, Portugal. Muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada a todos vocês de Portugal. Eu queria dizer que eu tenho um carinho muito especial pro pessoal de Portugal. Inclusive, o Elias é descendente de Portugal. Ele tem um carinho especial por todo o pessoal de Portugal também. Queria mandar um beijão especial pra Leonor Ferreira, de Freguesia Dual. A Leonor sempre está aqui com a gente também. Um beijão especial pra você. Muito obrigada pelo carinho. Pra Erika Souza, de Arujá, São Paulo. Um beijão especial pra você, viu, Erika? Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Pra Rosa Gelone, de Ipuan, São Paulo também. Um beijão especial pra você. Pra Edith Mira, de Tapetininga. A Edith sempre está aqui com a gente também. E eu queria dizer... Se eu for falar o tanto que vocês são especiais pra mim... Eu vou ficar aqui o vídeo todo porque eu sou muito grata pelo carinho de vocês, viu? Quero mandar um beijão especial pra Senira Couto, de Ninópolis, Rio de Janeiro. Obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, Senira? Pra Neila Armito, de Sorocaba. Um beijão especial pro pessoal de Sorocaba. Pra Cristina Gomes, de Camaragibe, Pernambuco. Um beijão especial pra você, viu, Cristina? Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Pra Marilsa Pimenta, de São Bernardo do Campo. Um beijão especial pra você, pra todo o pessoal do nosso grande ABC Paulista. Um beijão especial pra minha cunhada Vilma, que mora aí também em São Bernardo. Meu cunhado Salvador. Um beijão especial pra todo mundo aí. Pra Angela Bivar, de Manaus. Um beijão especial pra você. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por assistir meus vídeos. Queria mandar um beijão especial também pra Eliana Pivar, de Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Um beijão especial pra você, viu? Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. E eu queria aproveitar e pedir pra você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, Recanto do Sabiá, pra estar se inscrevendo. Pra deixar aquele super like, que fortalece bastante aqui o meu trabalho. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.